Fala galera, eu sou o Paulo e hoje eu venho fazer uma resenha barra impressões do perfume Faraway Esplendoria. Gente, ele é um perfume que ele tem nas suas notas uma das fragrâncias mais requisitadas e caras do mundo, que é o Old Branco, que ele é considerado o ouro líquido dos perfumes por ser tão bom e tão caro ao mesmo tempo, né? Tão valioso. Ele é um perfume frutado e doce, gente. Ele tem ameixa, ele tem essa mistura com esse Old Branco que traz uma sensualidade e frescor para o perfume e ele tem também baunilha, só que não é aquela baunilha doce enjoativa. É uma baunilha equilibrada. Então, ele acaba que por ser um perfume aconchegante, primavera, verão, outono e inverno, tá? Ele vai ser muito difícil te dar alergia porque tem perfumes que são muito fortes e aí a gente, ah, eu tô com alergia. Esse não, gente. Vai ser muito difícil o seu nariz não gostar dele. E assim, o que a Avon fala sobre? Quem vai gostar? O perfume faz parte do território, admiração e glamour. Combina com mulheres que se sentem deslumbrante e atraem os olhares por onde passam. Gente, olha o frasco. Na foto anterior passou as notas dele e assim, gente, ele realmente é um esplendor de perfume. Ele é um perfume numa faixa de preço bom. Ele não é um perfume muito cheguei, mas ele é aquele perfume cheguei menina, cheguei sensual, sabe? Ele traz isso. Ele é um perfume muito recatado, muito agradável a todos os olfatos. Valeu, galera! Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Tchau, tchau!